Boa noite, pessoal. Eu sou o professor José Júnior, professor de filosofia, que também trabalha com astronomia. No caso, a minha área é nomenclatura astronômica. Eu vou fazer o reconhecimento do céu. Aqui está na localização de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mas quem mora aqui perto do estado, as cidades próximas, não vai ter muita variação, não. Eu estou aqui, é o reconhecimento do céu do mês de janeiro, que compreende o dia 20, às 20 horas. Mas até o dia 30, hoje é dia 21, desculpa. 20 horas o horário que eu estou fazendo o reconhecimento, mas vai valer até o dia 31 aproximadamente. Para quem está em São Gonçalo, vai poder ver ao vivo todo sábado, a partir das 19 horas, lá no Centro Cultural Vila Laje, que fica ali em Neves. É gratuito a entrada, tá? Observando pelo telescópio, correto? Tudo que eu mostrar aqui. Então vamos lá para o céu. Tudo que é visível aqui, os objetos celestes. Logo aqui, o sol se pondo. Você vai apontar o braço esquerdo para onde o sol está se pondo. O direito vai ser onde ele nasce. Na sua frente vai ser o norte, atrás vai ser o sul. Correto? Apontou no braço esquerdo. Para onde o sol está se pondo aqui, ó. Então, abaixo daqui já vemos dois planetas, Vênus e Marte. Vênus é o planeta, é o objeto mais brilhante no céu, depois da lua, né? Sem falar do sol, claro. E Marte é um planeta vermelho. Você logo vai ver aqui. Vênus e Mercúrio sempre ficam muito perto do sol, porque são os planetas que estão na frente da Terra. A gente nunca vai ver eles dando aquela volta, acompanhando, né? A cada dia está andando um pouquinho como Marte e os outros planetas, tá? Vênus e Marte estão aqui, ó. Na constelação de peixes. Eles estão pertinho de um dos peixes aqui. Constelações muito fracas em peixes, gente. O Urano está marcando aqui, mas não dá para ver o olho nu, tá? Só com um telescópio bem potente. Vamos ver aqui a marcação do peixe, ó. São dois peixinhos, representando Afrodite e Eros, ó. Eles, para fugir do Titã Órion, o Titã Tifon, desculpa. Titã Tifon, eles se disfarçaram de peixes. Aí essa constelação representa isso, tá? Afrodite e Eros. Mas, como o peixe é fraco, as estrelas, ainda mais se tiver em uma cidade com poluição luminosa, aqui no caso de São Gonçalo. Algumas regiões são bem poluídas, como Alcântara, centro de São Gonçalo. Outras são ótimas para se ver no interior. Quanto menos prédios, menos luzes, melhor. Também o horizonte ajuda se tiver menos montanhas, né? Aqui temos quatro estrelas bem brilhantes no céu, tá? Dá para ver muito bem essas quatro estrelas. E elas marcam uma constelação, que é a constelação do Pegasus. Ó, essas quatrinhos aqui. Essa aqui é a Alfa de Andrômeda, tá? Pegasus pega emprestada para marcar a constelação dele. Através da Alfa de Andrômeda, temos aqui a constelação de Andrômeda. Ela sempre fica perto do horizonte. Então, a beleza, a coisa mais interessante dessa constelação é a galáxia de Andrômeda. É a galáxia de grande porte mais próxima da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Ela é meio rosadinha. Aqui está meio cinza. É uma manchinha, né? Ela é o dobro da nossa, tá? Com a galáxia de grande porte. Porque galáxia de pequeno porte, como as nuvens de Magalhães, que são nossas satélites, né? Tem outras, mas é de grande porte. São Andrômeda. Andrômeda que é mais perto, tá? Então, tá. A partir de Andrômeda, vamos para a constelação que marca o nosso verão, que é essa aqui. Órion, tá? É a constelação principal do verão, onde a gente vai começar a reconhecer as outras. Como achamos Órion? Pelas Três Marias. Essas três estrelinhas aqui. Lembrando, Três Marias é o nome dado só no Brasil, tá? O nome oficial é o Cinturão de Órion, que ela fica na cintura do caçador. Mas como tem três estrelas para todo lado, para achar as três certinhas do Cinturão de Órion, temos aqui a estrela mais brilhante do céu, Sirius. Lembrando que também, como nesse céu de agora, temos Vênus, que é muito brilhante, tanto que alguns chamam de Estrela d'Alva, mas é um planeta, porque tem diferença, né? Estrela emite luz, como o Sol, então cintila. O planeta recebe luz, como a Lua, então não cintila. Se não tiver nuvem atrapalhando, você vai observar o objeto, se tiver em dúvida que é estrela e planeta, e verificar isso, tá? Mas como sabemos que já está Vênus lá, perto do Sol se pondo junto com Marte, você vai procurar lá no céu a coisa mais brilhante, a estrela mais brilhante, Sirius. Aí do lado de Sirius, três estrelinhas, já sabe que é o Cinturão de Órion. Aí já faz o Órion em volta dessas três estrelinhas, o Caçador. Estão conseguindo ver o Caçador, gente? Como foi o Ptolomeu que começou a organizar as primeiras constelações, né? Ele é um filósofo e astrônomo africano. Aqui o Caçador. As Três Marias, o Cinturão, bem na cintura dele. Então, muita coisa da mitologia grega, né? Já que ali, a parte que ele morava ali no Egito, já era dominada pela Grécia, no início. Opa! Lá, logo nos primeiros anos depois de Cristo. Então, a partir do Órion, vamos aqui para os Odiacais. São três Odiacais, onde o Sol passa. O Sol e os planetas passam dentro dessas três constelações. Para quem é da Astrologia, né? Que acredita em horóscopo, previsão, signos, o mapa é diferente. São 12 constelações zodiacais, 30 graus cada uma para dar o período de 12 meses. E aqui, como é a Astronomia, a parte mais científica, o mapa é diferente. São 13 constelações. O Sol não passa no mesmo tempo cada uma. É outro esquema, tá? Nesse sentido de mapa. O mapa é diferente. Então tá, touro. Touro você vai ver logo, gente, porque tem um aglomerado de estrelas dentro do touro, conhecido como Pleiades. É muito bonito quando você aproxima. Cada uma é o nome de uma filha do Titã Atlas. Tem até uma aqui com o nome do Atlas. É um aglomerado. Representa o coração do touro. Aí, a partir dela aqui, como fica perto do Órion, você já vai ver a Alpha, que é uma estrela um pouquinho vermelha, Aldebaran. Lembrando que Alpha, Beta, é tudo alfabeto grego. Eles pegam da mais brilhante para menos brilhante e vai pelo alfabeto grego antigo. A maioria das vezes é da mais brilhante para menos brilhante, tá? Na maioria delas. Aqui você faz o chifre do touro. Deixa eu botar só a linha para vocês verem. Ó, o chifrinho aqui do touro. Pelo coração, Aldebaran, chifre. Agora o desenho, ó, marcando o chifre. O desenho é variado, tá? Você desenha de qualquer forma, mas tem que ficar dentro desse esquema aqui, onde delimita a constelação. A constelação é a marcação do céu, né? Não quer dizer que as estrelas estão perto de verdade e nem que a mais brilhante aqui é a maior ou está mais perto, não. Não é exatamente isso, tá? É tudo visão de ótica de quem está aqui da Terra, ponto de vista. Você pode estar com um objeto pequenininho, na sua mão ele parece grande, olhar pela janela e ver um prédio imenso lá atrás, que aparentemente é menor que o objeto na sua mão. Então é questão de ótica, correto? Vamos lá. Aldebaran descendo, temos o Ares, constelação bem pequena, fraca. Você provavelmente vai ver só uma estrelinha de Ares. O peixe eu já falei, né? Então vamos ver aqui só onde fica a Ares. Ó, como é que ela é pequenininha. Bem pequenininha essa aqui é a Ares, tá? Deixa eu botar o nome aqui pra vocês verem. Ares. Tá o desenho de Ares aí, o carneiro. Voltando aqui pro Órion, que é a principal constelação, vamos descer pra Gêmeos. Pólox e Castor, Alfa e Beta de Gêmeos. Estrelas bem iguais, deram o nome de Gêmeos por isso. Lembrando que como foi mapeado lá na Grécia Antiga, nós estamos no Sul, muita coisa sai de cabeça pra baixo. É o caso aqui de Gêmeos. Vamos olhar aqui. Desenhado de cabeça pra baixo, você começa aqui pela cabecinha e vai desenhando eles de cabeça pra baixo. Pólox e Castor. Aí depois, nascendo aqui, temos o Câncer. Ih, muito fraco. É muito fraco o Câncer, né? Não só pelo caso da poluição luminosa, tem que estar em um lugar bem sem poluição luminosa pra poder ver melhor Câncer, tá? Ele tá nascendo aqui agora. E, ó, não dá pra ver quase nada de Câncer. Ele estaria aqui. Câncer. Essa daqui. Correto? É interessante que Câncer Caranguejo, né, anda pra trás, é pra demilitar o Sol. O Sol, ele não nasce no mesmo lugar todo dia. Ele nasce ali na região leste, se põe na oeste. É... Mas cada dia ele tá um pouquinho mais pra cá. Aí chega um ponto que ele volta. Câncer volta ao contrário. Então, a constelação também ajuda a fazer esse tipo de marcação, né? Por exemplo, ali no inverno, pra aqui no Hemisfério Sul, o verão começa ali entre 20 e 22 de dezembro. Aí tem o Solstício, que é o dia que começa o verão. Ou seja, fica mais tempo o Sol no céu. A mocha é curta. Por isso é mais quente no verão. Por isso o verão, a parte mais quente começa no começo da primavera, né? O verão ali mesmo, o Faustício, o Sol começa a retornar. Então, lá no meio de Fevereiro, que é no meio do verão, já começa a ficar mais fresco. Tá? Aí quando é tudo igual, o tempo do Sol no céu e o Sol... e o... e sem o Sol no céu, a noite e o dia são iguais, é equinócio, que marca o início da primavera e o início do outono. No inverno é o contrário, né? O Sol fica há pouquinho tempo no céu. A noite é mais longa. Marca o solstício de inverno. Aqui no Sul, o Cruzeiro, que vocês tanto gostam, tá nascendo, não dá pra ver. Cuidado pra não confundir com esse aqui, hein? Parece um Cruzeiro. Essas três... quatro estrelinhas aqui, ó. Mas... é duas estrelas. É da Karina e duas estrelas é da Vela. Constelação do Navio, que agora são divididas em três, tá? Vela, Popa e Karina, que é a quilha. Muita gente confunde isso aqui com o Cruzeiro, mas não é. O Cruzeiro fica mais embaixo. Seria um Cruzeiro falso essas quatro estrelinhas aqui. Deixa eu botar aqui... Eu vou até tirar um pouco do... da atmosfera pra vocês verem o Cruzeiro, que só tem a pontinha aqui. Lá pras oito e meia ele já vai aparecer inteiro. Atirando a atmosfera, vê o Cruzeiro. Pra reconhecer o Cruzeiro verdadeiro, pra quem ficar até mais tarde reconhecendo, essas duas estrelas aqui, alfa e beta de Centauro, apontam pro verdadeiro Cruzeiro, tá? Então, isso ajuda a reconhecer o verdadeiro Cruzeiro. O patinho do Centauro apontando pro verdadeiro Cruzeiro, ok? Ó, essas duas aqui. Botando, então, de novo a atmosfera. Não nasceu ainda. Daqui eu aproximei. E pela alfa do Cruzeiro, você vai marcar. Uma, duas, três... É quatro e meia. Você chega na região central do sul. Porque se no norte nós temos a estrela polar que já marca o centro ali, pra galera seguir, ah, no sul não temos nada. Porque essas estrelas que são muito fraquinhas. E o Cruzeiro é uma coisa bem marcante. Pode reparar que no sul já tem nome de objetos, mas, no caso, o Cruzeiro, que é uma coisa cristã, animais, objetos científicos, ainda mais de navegação, que é... É... Porque é um novo... Uma nova coisa que está sendo descoberta aqui, né? Então, a galera começou a dar nomes de coisas típicas aqui do sul. Então, gente, aqui no... Voltando aqui pra constelação do navio, temos uma caixinha de joias lindíssima. Vocês vão ver esse aglomerado aqui. Pra finalizar, então, vamos pro grande triângulo do sul. Lembrando que não é a constelação pequenininha triângulo do sul, tá? É... São... A gente pega três alfas de constelações diferentes, porque são bem brilhantes, e com a poluição luminosa toda, né? Você vai ver mais essa alfa de cada constelação. E você vai pegar elas e fazer um triângulo. O que é, gente? É a alfa do rio Eridono, a alfa do... Que é essa aqui, né? A Xená. A Formalho, que é a alfa do peixe austral. E... A do pavão. A alfa do pavão, olha aqui, ó. A Formalho. Clicar aqui de novo. Formalho. A alfa do pavão. Opa. A alfa do pavão é essa aqui. A Peacock. Essa aqui fica no meio, tá? Do grobo. A Peacock. E a Xená, que é a alfa do rio Eridono, que é uma constelação bem grande. Aí você forma um grande triângulo aqui, ó. Do sul. Então, esse triângulo aqui é pra ajudar a delimitar, tá? Sabe que aqui no meio tem Fênix. Deixa eu mostrar aqui, ó. No meio vai ter a Fênix. Vai ter o Tucano. O Escultor. Ok? Então, é isso aí, gente. Todo terceiro sábado, eu vou estar aqui fazendo reconhecimento do céu do mês. Agora, eu fiz de janeiro. No próximo mês, dia 20 de fevereiro, eu já estou fazendo reconhecimento, que vai ali pelos 10 dias. Não só de São Gonçalo, tá? Mas de cidades próximas ao Rio de Janeiro, porque vai estar muito parecido o céu. E a galera de São Gonçalo, não deixa de ir. É todo sábado, tá? Observar lá no Centro Cultural Vila Lagem. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Então, tchau. Tchau, tchau.